É exatamente isso que você leu no título do vídeo O Orkut, a primeira rede social do planeta, está de volta E o detalhe é que foi o próprio criador do Orkut que prometeu Que em breve a gente vai ter um novo Orkut O que será que vem por aí? E com isso já tem muita gente se perguntando Será que o Facebook vai falir? Será que agora vai ser uma vingança das redes sociais? Vem comigo que eu vou esclarecer tudo Fala meu futuro milionário, Lucas aqui E na quinta-feira passada, 27 de abril Saiu uma notícia bombástica de que a primeira rede social do mundo O Orkut está de volta Que loucura, né? E com essa notícia, é óbvio que já começam a surgir várias perguntas aí na mente das pessoas Como por exemplo, será que agora o Facebook vai falir de vez? Eu já posso criar a minha conta no Orkut? Vai dar pra recuperar todas as fotos antigas e todas as contas? É a pergunta que todo mundo que trabalha com internet quer saber Será que vai dar pra ganhar dinheiro com o próprio Orkut? Antes de eu te responder todas essas perguntas Eu já te peço que você se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Porque nesse canal eu te passo as melhores formas pra você ganhar dinheiro na internet E cara, nunca mais ter que passar por essa vida de não ter dinheiro pra nada Se inscreve no canal, porque se você não se inscrever Você vai ficar pobre pro resto da tua vida Então cara, se inscreve e ativa o sininho Que você não vai perder nada Eu tô de olho, hein? A primeira coisa que eu tenho que te falar antes de responder qualquer pergunta é Que o Orkut não tá 100% de volta O domínio orkut.com foi reativado sim Só que ele não tá 100% de volta Por mais que seja pouca coisa Já é uma grande novidade e um grande passo, né? E com isso, com essa novidade gigantesca Já deixa a gente criando várias teorias De como que vai ser essa nova plataforma agora Será que vai virar uma plataforma com aquela essência antiga do Orkut Mas agora focada em vídeos curtos? Cara, você não tem noção do impacto que isso causaria Causaria um impacto muito grande nas empresas atuais Que estão crescendo muito Como o TikTok, Instagram, através do Reels O YouTube, através do Shorts, Kawaii e até mesmo o Facebook Essa pergunta de como que vai ser a nova plataforma Ninguém ainda vai poder responder, né? Mas tem uma pergunta que a gente já pode responder Será que esse impacto causado pelo novo Orkut Vai fazer o Facebook agora de uma vez por todas E a extinção? Assim como o próprio Facebook fez com Orkut há anos atrás? Seria essa uma vingança? Isso obviamente resultaria em uma queda muito grande De usuário do próprio Facebook Até mesmo pela nostalgia que a plataforma do Orkut Por mais que ela seja nova, vai trazer Mas de certo modo, eu pessoalmente acredito Que as pessoas já se acostumaram com o Facebook Então mesmo que as pessoas voltem a usar o Orkut diariamente Eu acredito que tem muitas pessoas que vai continuar Na plataforma do Facebook E assim o Facebook conseguiria se manter de pé tranquilamente Mas agora, será que vai dar para recuperar as contas antigas Junto com todas as fotos perdidas antes? A resposta é Não Infelizmente não vai ser possível você recuperar todas as suas fotos Nem a sua conta E o Google, dono da empresa Dono do site Orkut.com Ele encerrou esse site em 2014 Só que ele permitiu que as pessoas baixassem todas as suas fotos Para não perderem nada Até setembro de 2016 Além das fotos, o Google permitia que os usuários salvassem todos os seus depoimentos E os scraps também Usando o Google Trackout Ou seja, quem não conseguiu fazer esse procedimento Cara, infelizmente perdeu todos os arquivos da sua conta para sempre Beleza Lucas, eu não posso criar nenhuma conta agora Também não posso recuperar as minhas fotos antigas Mas será que eu já posso criar uma conta no Orkut novo? E a resposta também é que não Atualmente não existe uma forma de login Ou até mesmo um formulário Para você preencher e se cadastrar na plataforma Como eu falei lá no início do vídeo Apenas o domínio Orkut.com que foi reativado E se você entrar nesse domínio atualmente Você vai dar de cara com esse comunicado que vai estar aí Que foi o próprio criador do Orkut que escreveu para você É óbvio que você pode chegar, entrar lá no site Ler todo o comunicado Ficar ansioso e inclusive botar o e-mail para receber todas as novidades do Orkut Mas agora ainda não dá para você criar uma conta dentro da nova plataforma Mas agora a pergunta que já está na mente de muita gente Que já usa as outras redes sociais para ganhar dinheiro através da internet Será que vai ser possível ganhar dinheiro através do Orkut? Será que vai ter aí um novo Facebook Ads? No caso um Orkut Ads? Assim, pelo que tudo indica, eu acredito que sim E de verdade, eu espero que sim Como as plataformas estão cada vez mais competitivas Isso seria um diferencial enorme e gigantesco para a primeira rede social do planeta Ou seja, seria incrível ganhar dinheiro através do Orkut Mas como ainda não tem nada certo A única coisa que a gente pode fazer é esperar sair mais informações e novidades sobre essa plataforma E óbvio que se você quiser ficar por dentro de todas as informações e novidades que vai estar tendo por aí Você tem que se inscrever nesse canal Porque eu vou trazer tudo Tudo para você ficar por dentro e não perder nada E obviamente, se você perder primeiro Você não vai conseguir saber nada do que está acontecendo E se der para ganhar dinheiro com Orkut Você vai ficar pobre para o resto da tua vida Então se inscreve nesse canal e ativa o sininho, pelo amor de Deus E se você gostou, já deixa aquele like para eu saber que eu estou fazendo um bom trabalho Tamo junto e até a próxima